Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo especial, é o segundo, é o Vlogs, o famoso Vlogsão que vocês pediram tanto, o segundo episódio, certo? Mas antes de vocês irem para esse vídeo maravilhoso, eu gostaria de agradecer demais por todas as mensagens, todo o carinho que vocês tiveram com a gente. Infelizmente a gente não conseguiu a classificação para a próxima rodada do MSI, mas a gente deu o nosso máximo. E, mano, eu queria agradecer novamente demais, todo o apoio de vocês foi inesquecível, mano. O Hobbs Day que vocês fizeram foi fantástico, eu nunca mais vou esquecer. Muito, muito obrigado pelo carinho e bora que bora para o vídeo, espero que vocês curtam. Já deixa o seu like, compartilha com seus amigos o vídeo e bora que bora. Bom vlog para vocês, é o Vlogs. Salve, rapaziada, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Robô e hoje eu estou aqui para o nosso segundo episódio do É o Vlogs, segundo vlog da minha vida. O primeiro aí foi a gente chegando e acho que vocês curtiram demais nessa viagem louca que a gente fez. Demorou, mas chegamos, né? O que importa é que chegamos, estamos longe de casa. Estou aqui na Islândia, estou dentro do meu quarto aqui no hotel, cada um está com o seu quarto, então a gente está separado. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas aí que a gente vai fazer antes de começar o MSI. Hoje, dia 5 de maio e faltam exatos um dia para a nossa estreia aí no MSI. Que para quem não está ligado é um mundialito aí de LOL, é bem um mundialito mesmo. Não é tão grande quanto o mundial, mas é só com os times campeões, então são menos times, são uma galera teoricamente melhor, porque são só os campeões. É o mundialito, é o mundialito, é um campeonatinho menor que começa amanhã no dia 6 e a gente já pega direto os turcos, a Istambul, o Wildcat, certo? E eu estou bem confiante e espero que a gente consiga aí mostrar toda a nossa evolução, certo? Fora a Dali que hoje, daqui a pouquinho eu vou estar indo fazer o teste de equipamento, que a gente faz o teste, né? Antes dos jogos, obviamente, para não dar nenhum probleminha, vocês estão ligados? E daqui a pouquinho eu vou estar indo para lá e vou tentar mostrar para vocês como que é lá. Vocês vão poder filmar, né? Mas eu tentarei. Se eu não conseguir, vocês saberão, porque eu vou falar, então galera, eu não consegui, mas eu acho que vai dar bom. Acho que a Rita Gomes aí vai estar no sogrinha e vai liberar para a gente, certo? Vou mostrar para vocês uma coisa que muita gente me pediu para mostrar no outro vlog, que é o meu quarto aqui na Islândia. Vou mostrar para vocês, muita gente ficou curiosa. E como aqui é o Vlogs, eu não posso mentir para vocês, certo? Como aqui é o Vlogs, não vou mentir. Mostrarei o meu quarto do jeito que ele está. Vou mostrar para vocês bagunçado mesmo, do jeito que está, sem filtro. A cama vai estar arrumada porque a moça do hotel que limpa veio aqui hoje e arrumou a cama. Senão ia estar no hole também, certo? Bora, Dali aqui. Estou indo para a porta. Vou mostrar para vocês então. Bom, aqui atrás de mim é a porta, basicamente, ó. Não tem nada. É uma porta normal, né? Acho que todo mundo conhece uma porta, espero eu. Aqui é um banheirinho, salve família brasileira. Dali. Minhas coisas ali na pia, beleza? Chuveirinho, banheira, privada, não sei o que. Nada demais, entendeu? Banheirinho, drink, uma banheirinha drink também. E eu, particularmente, não tomo tanto banho, mas é da hora de ter, certo? Aí um bagulhinho aqui para não fumar, obviamente. Bagulho para ninguém entrar no meu quarto se não quiser. E aí, hora da verdade, certo? Hora da verdade. Ah, tem um armáriozinho aqui, esqueci de mostrar para vocês, ó. Só com o bagulho de hole aqui, ó. Eu não coloquei nada porque eu sou aqueles caras que deixam tudo na mala, tá ligado? Aí o cofre, umas gavetas, um bagulho de passar, assim, o ferro, eu confesso para vocês. Eu não usei ainda, mas a única utilidade que eu usaria seria para esquentar comida. Tipo, pedir algum lanche, alguma coisa. Se você for comer depois, esquentar no ferro. Porque dentro do quarto não tem micro-ondas, né? Infelizmente. Aí outro espelhinho no Dream. Uma TVzinha, um bagulhinho aqui que eu não sei porque serve. Eu deixo a mochila aí. Com uma mesinha, com uma TV e pá. Vou mostrar para vocês aqui uma nota, ó. Se liga. Se liga nessa nota, mano. Eu não sei o nome da moeda aqui, mano. Eu chamo de caralhinhos. Mas eu acho que é cronas islandesas, se pá. Primeira nota que eu vejo, porque, sei lá, todo mundo que eu vi usa muito cartão de crédito aqui. Cartão e tal. Então, não sei se é tão comum ter cédula, assim, ou não. Mas, enfim. Aí aqui tem um papelzinho que eu não... Esse aqui eu não posso mostrar para vocês. Esse aqui eu vou mostrar de lado aqui, ó. Que é o papel para a gente pedir nossas refeições. Um termômetro para ver se o nome está morrendo. Minha máscara de hoje, né? Que eu uso descartável. No Sogrinha, essa vista maravilhosa. Essa vista aqui. Mano, essa daqui eu pago um pau demais. Olha isso. Olha as montanhas, mano. É bonito demais, certo? É bonito demais. Parece eu. As nuvens parecem que estão perto. Mas não estão perto, obviamente, né, galera? Aí lá tem aquelas montanhas ali do fundo. Essas daqui, ó. Cadê? Essas daqui, reto. Eita, não foca no meu dedo, não. Essa montanha aqui, de vez em quando, ela some. Porque, às vezes, com umas nuvens na frente... Aí, a primeira vez que a gente viu ela, o Tim achou que tinha nascido uma montanha nova. O Tim falou, nossa, vai ser uma montanha. Ele falou, super espontânea, tá ligado? Aí eu, como é o Hobbes, eu falei, ô, ô. Eu não consegui subir. Não nasceu, não. Só não tinha nuvem. Tem uns bagulho pra aquecer o quarto aqui, ó. Tem uns bagulho aqui que você regula aqui do lado, ó. É, que você regula. Pá, eu tô deixando no 2. Eu nunca liguei isso aqui. Tô ligando agora. Porque eu acho que deve dar um salve, tá ligado? Acho que deve dar um salve. E vou continuar mostrando meu quarto pra vocês. Agora é hora da verdade, certo? Agora é hora da verdade. Hora de um pouco de bagunça. Não vou chegar muito perto, né? Porque também é roll. Aqui, ó. Tem a caminha aqui, obviamente. A porta ali, caminha, dois quadros de roll. Ali minha mala e umas bagunças, certo? Eu gosto de deixar tudo na mala, então eu não tirei nada. Ali tem umas bagunças. Aqui mais uma mala e mais umas bagunças. Não é tão bagunçado assim quanto vocês pensam. Lá roupas da Pen, barra muito frio. Luva e casaco giga. Pra não passar frio, porque aqui é frio pra cacete, segundo a pele. E aqui nesse daqui é uma roupa mais pra ficar dentro do hotel. Se eu tiver com um pouco de frio e tal. Um moletomzinho normal, padrão usado. Então é isso. Esse é meu quarto. Não fico aqui tanto tempo do dia. Eu fico mais no outro quarto, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Que é onde ficam os computadores e tal. E a galera fica mais lá. Aqui eu só venho mais pra dormir mesmo. Então não tem muito segredo. Eu como ali naquela mesinha ali, ó. Naquela mesinha ali eu peço a comida e como ali. E pra vocês terem ideia, olha o tanto de nota de comida que tem ali, ó. Tá maluco? Olha o tanto de nota de comida que tem ali. Eu tô atrasado já. A galera já deve estar perguntando de mim no zap. Porque tá ligado que aqui é o Hobbs, né? A gente precisa descer seis e meia, tá no lobby. Pra gente ir lá testar os equipamentos. Testar as paradas, tudo. E eu tô aqui, né, obviamente. E agora deve ser mais ou menos seis e vinte. Então bora dali que eu vou me arrumar. Vou trocar de roupa. Vou botar o uniforme pra ir testar lá. Porque senão ela não joga. E vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Bora dali aí. Espero que eu consiga filmar pra vocês como que é esse tech check que a gente chama. Espero que tenham curtido o meu quarto. Se você curtiu, já deixa o seu likezão. Compartilha com seus amigos. Que é o vlog, certo? Número dois. Edição especial número dois. Number two. The best. Bora dali aí que eu vou pro tech check. Fui! Dali família. Chegamos aqui no lugar do tech check. Infelizmente não vou poder gravar nada aí. Recebi ordem dos superiores. A famosa Rito Gomes não autorizou a mostrar. Mas o que importa é que vocês sabem que a gente tá vindo testar os bagulhos. A galera já foi. Deixa eu ir, senão a Rito Gomes vai me matar. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí o nosso quarto. Que a gente passa o dia treinando lá. Porque lá que a magia acontece. E eu mostro pra vocês. Bora que bora. Dali família. Acabei de chegar aqui no hotel. Não deu pra mostrar muito lá. Porque, né, Rito Gomes não deixou. Vou mostrar pra vocês agora a nossa gaming room, eu chamo. E, mano, o palco do MSI tá insanamente insano, certo? Tá, tipo, mano, bonito demais. Não deixaram nem tirar foto, nem filmar, nem fazer nada. O bagulho tá top, mano. Acho que vai ser bonito demais. Vai ser muito da hora pra gente jogar lá. Tenho certeza que vai ser muito bom pra galera que vai assistir. Vou mostrar pra vocês o caminho que eu faço todos os dias, basicamente. Hotelzinho padrão. A gente tá no quinto andar. Pôr de escada, porque o nosso office é no sexto andar. Certo? Que isso, cara? Podemos ver o Tinozo até voltar pra fazer um knock-knock no quarto dele. Vamos ver aqui. Tá gravando? Tô. Tô nu. Tô nu, tô nu. Tá nu? Tô. Vai na rua. Então tá bom, então. Adeus. É isso, o cara tá nu então. Só foi encher o saco, abriu a porta e gritou no corredor só pelo road. E voltamos ao caminho que eu faço todos os dias. Escadinha, dream, um andarzinho. O nosso game office é no sexto andar. E aí, nosso office fica aqui, mano. Não vai ter ninguém agora, porque a gente tava gravando. Deixa eu pegar a chave aqui. Hora da verdade, hein? Ih, não vai passar porque eu deixei muito tempo. Pô, meu Deus. Aí. Preparados? Mas é aqui, basicamente, que a gente fica treinando, certo? As cortinas são fechadas, porque... Agora são, deixa eu ver que horas são exatas. São, ó, vamos lá pra vocês. 7h42 da noite. Ó. 7h42 da noite. 7h42. E tá um sol do cacete. Vou abrir aqui pra vocês verem a cortina. Dá um ligue. Parece que é 8h da manhã. Parece que é 8h da manhã. Olha isso. As montanhas bonitonas ali. Dream. Parece que é 8h da manhã, mas são 8h da noite, certo? Aí atrapalha a gente a iluminação. E aí a gente deixa a cortina fechada. E a gente passa aqui a maior parte do dia, certo? TVzinha pra ver algumas coisas e pá. Mesa de todo mundo. Dream do Dream, certo? Bora voltar com o quarto, que agora eu vou ver de... Dar um rolê. Eu ia dar um rolê de patinete. Aqueles patinete elétricos, que aqui tem bastante também. Já deu um rolê sozinho. Só que o Tim queria ir, mano. Então eu vou lá quebrar a porta do quarto dele de novo. Pra ver se a gente vai ou não vai, tá ligado? Porque, mano, aqui quando eu andei, foi muito frio, tá ligado? Só que o que mais rasga aqui é os ventos, mano. Venta muito, tá ligado? Tipo, já é frio e venta. Aí é o combo. Combo do Holy, tá ligado? E a gente tá no verão aqui ainda. Não consigo nem imaginar o inverno. Chegamos aqui no quarto do Tim. Vou ver se ele vai andar. Se ele não andar, vou pro quarto. Oi, tô pelado ainda. Bora andar de patinete ou não? Vamos lá. Mas a gente vai até as montanhas. Até as montanhas. Fechou, então. Deixa eu botar uma... Tá bom, adeus. Dale, então, família. Vou dar o rolêzão de patinete. Só uns... Tô voltando pro quarto. Qualquer coisa eu mostro pra vocês, certo? Espero que dê pra mostrar, né? Porque tem que pilotar o patinete com segurança. Porque, querendo ou não, o bagulho é rápido, tá ligado? Deve chegar uns 30 por hora, se pá. Se cair, não adianto nem mais sair ainda. F, certo? Mas é isso. Até daqui a pouquinho. Bora, Dale, aí andar de patinas. Bora que bora. Dale, família. Tô aqui no meu quarto, né? Tava pegando uma roupa de frio, uma luva, uma touca. E aí o Tim veio aqui, ó. Pra vocês falarem que eu não tô louco. Eu falei no começo do vídeo que ele falou que a montanha nasceu. Olha a pérola do garoto agora. Hoje a montanha tá maior, cresceu. Tá maior a montanha? Não sei se o robô já mostrou pra você, mas olha ali. Tá maior. Tá maior? E eu quero saber se dá pra chegar naquela montanha ali. Ah, se tá ali dá pra chegar, né? Então a gente vai dar um rolê de patinete, né? Patinete agora, não? Agora? Já falei, agora. E... Eu quero chegar nas montanhas. Nas montanhas, de patinete. De patinete. De patinete. Agora eu tô vendo ali, tem uns marcos separados. Só que tem que vir mais pra lá. Acho que dá pra entrar, hein, nas montanhas. Dá pra entrar nas montanhas. Dá pra chegar lá. Mas você quer escalar a montanha ou só olhar pra montanha lá de baixo? Não, escalar eu acho que é over, né? Over? Vamos congelar lá em cima. Mas ela cresceu ou ela diminui? Se amanhã ela estiver menor? Pra gente chegar lá. Tem que voltar pra começar amanhã. E quando a gente chegar lá, se ela estiver pequena? Vai tá maior. Vai tá maior ainda? Vai tá maior. Hoje ela já tá maior. É, já tirei uma foto e vou tirar outra. E aquela lá que nasceu? Que você falou que aquela ali nasceu? Aquela ali. Ó, pai é fotógrafo, né? Que isso? É bom. É pra não aparecer o vidro sujo? É, pai é fotógrafo. Making off das fotos do Tim aí pra vocês. Notas, notas. Notas pra foto do Tim. Foto. É uma vista dessa, precisa nem de... Uma vista dessa, não precisa nem de... Nem de fotógrafo. É só o cameraman ser bom. Nem precisa. Ai, meu Deus. Então é isso, família. Vou colocar aqui. Toca, obviamente. Senão congela as orelhas. E os chipas. Os chipas pra ter internet. O chip daqui, que a gente pegou um número daqui pra ter internet, tá ligado? Pra poder sair nos lugares com 4G. E uma luvinha pra não congelar a mão, obviamente. Porque não sei se vocês conseguem ver. Vou mostrar pra vocês quantos graus que tá. Não dá pra ver, mano. Aquela... Como que eu vou mostrar? Calma aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Não, mas como assim? Não posso dar zoom. Mano, tá 5 graus. Ah, você é o termômetro. Calma. Vê aí de novo. Calma. 9 graus, pô. 9 graus? Tá 9 graus agora. O tinha gênio. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Mostra aí, então. Como que vira isso aqui? Como assim virar? Não é pra virar. Como que vira? Ah, não tá certo, pô. Como assim, velho? Vou mostrar pra vocês. Se derrubar minha celular, eu vou te matar, velho. Vou mostrar pra vocês. Tem como dar zoom? Então, não sei se pode. Olha como eu tava certo. Olha, ali é as horas. 9 graus. Exato. O time desregulou tudo aqui, mas o que vale é improvisation. Improvisation, Tim? Improvisation? O pai é chato. O pai é chato? Improvisation? Tanto tem que ir mais longe que o pai sabe até a temperatura. Ah, você sabe a temperatura de cor? Vou mandar aí, porra. Calma, porra. Vou botar a luva aqui e bora dar aí do Patinas. É o Patinas? É o Patinas. É verdade, é um salve. E o Tim, ele já é conhecido do Vlogs, né? É o Vlogs. O cara já é conhecido do Vlogs. Estamos aqui em busca do patinete perfeito pra dar uma voltinha. E bora que bora, porque o Tim vai levar o Carioca na garupa, não é, Tim? Não. Você que vai levar? Como assim? Você disse que ia levar? Mas você falou que ia levar. Não. O Tim vai levar o Carioca na garupa, porque a gente só consegue desbloquear dois patinas e a gente tá em três. Então alguém tem que ir na garupa, tá ligado? Por ordem de altura, o Carioca é menor, então ele vai na garupa. E ele vai na garupa do time, que eu tinha menor também. É isso, não é? Não. É. É isso? Não. Bora que bora, que eu tenho que achar o meu Patinas agora pra gente dar um rolezão. Fui! Dar em família eu tinha muito burro e não consegue desbloquear o Patinas. E aí eu tive que desbloquear só um. Aí ele ali trolando, dando um rolê. Oh! Vou botar a corrida pro carro. Dá a patina aqui, porra. Dá o Patinas. Ah! Eu vou desligar, tu vai cair. Tô zoando. Força! Força! Aí a gente só consegue um Patinas, volta aqui de novo, pô. Vai logo, cara. Carioca vai dar uma volta a primeira vez na vida, ó. Carioca, só não se mata, mano. Aqui acelera. Mano, tu tá indo na contramão, volta aqui, que aqui não tem carro, pô. Ali não tem carro, aqui tem umas pistinhas, ó, galera. Tipo aqui do lado, você andar de patina, de bike, bem de boa. Do lado da avenida. Os caras se enfiaram aonde? Na avenida. Aqui que anda. É, você tem que dar um impulso e acelera com o negócio aí, na mão. Aqui da frente. É, ó. Esse daqui acelera. Sim. Esse daqui freia. Tem que ficar segurando isso aqui, então. É, tem que ficar segurando. É dar um impulso. Se equilibra, mano. Pô, calma aí. Seu pé tá muito pra trás, pô. Sai da rua aí, caralho, hein? Vai pra direita. É difícil. Eu não tô na rua. Tá na rua, caralho. Dá aí, deixa eu tirar da rua. Tem uma nozinha aqui enquanto isso. Tô tirado da rua esse ano. Tchau. Olha a habilidade do Hobbes. Olha como ele vai. Dá ali. Ó, anda aí. Mais difícil isso equilibrar. Deixa eu tentar. Ah, é costume, né? É, o carro buzinou pra mim, não entendi nada. Achei que eu tava fazendo merda, mas tava assim. Aliás, a merda era estar com o patinete na rua, né? Mas é o que temos pra hoje. Vai, Cacá. Chama. Tá. Não, ó. Seu pé tá muito pra trás. Aí, agora foi. Cuidado. Dá ali, dá ali. Ó, vamos tentar ir na garupa agora. Vai filmando aí. Vê se você consegue ir na garupa. Melhor eu tinha. Vamos ver se dá pra ir na garupa. Vai gravando. Vai gravando aí. Meu Deus, vai cair. Mano, como é que cabe? Acho que não cabe. Acho que não cabe não. Deixa. Eu tenho que segurar aqui, velho. Você tava encoxando, velho. Não tem como não segurar. É meu celular, não derruba não. Eu tô vendo. Vai. Você quer segurar pra ele aqui? Não, vamos nós três. Não cabe, nós três, porra. Tem que encoxar. Tem que encoxar. Não cabe, mano. Meu pé é muito grande. Ô, não dá. Você tem que colocar o pé de lado. Meu celular, cara. Tá gravando. Eu tô segurando, cara. Calma. Bota o pé de lado. Não cabe, mano. Vai, eu tinha então. Eu tinha no meu normal. Bota os pés aí primeiro. A gente tá funcionando. A gente tá funcionando. Vai, filho. Não, vai. Você agita aí. Vai. Segura aí. Vai, bora. Um, dois, três. Vai então. Meu filho tá... Mano, não deve ser difícil, velho. Deixa um pé só aqui. Não encosta no chão. Mano, vai. Certo? Não cabe o outro pé, porra. Vai, vai. Dá um jeito. Cai o meu outro pé. Dá um jeito, caralho. Meu Deus do céu, amor. Vai cair, filha da... Não, já peguei a visão. Vai, Nath. Vai. Deixa um pé aqui. Um aqui. Deixa aqui, ó. Não, bota um aqui. Aí o outro você bota aqui em cima disso aqui. Tá vendo? Vai, então. Tira o pé do chão, na hora que eu acelerar, vai. Um, dois, vai. Aí, caralho. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Olha como ele chega. Vou pular. É isso, família. Não deu certo a nossa Tati. Bora que bora. Lari, família. Estamos voltando aqui pro hotel. Tá começando a esfriar a minha mão, mano. Tá começando a azedar, tá ligado? Aí, a gente passou num mercadinho. O carioca comprou esse negócio aqui, ó. Mostra o saco do bagulho aí. Muito bom. Muito bom. Ele pagou 40 conto. 40 reais nesse negocinho aí. Bagulho doido mesmo. Eu comi ainda o bagulho é horrível. Eu acho que a pior coisa que eu comi na minha vida, desde que eu cheguei aqui. Na minha vida, desde que eu cheguei aqui é foda. Mas desde que eu cheguei aqui. Mano, sério, o bagulho parece que eu... Fala do que que tem gosto, pelo amor de Deus. Eu não sei do que que é essa porra, mano. Você gostou? Não, vamos lá. Tem que comer, pô. 40 conto. 40 conto tem que comer. Ele não é tudo. Goela abaixo, filho. Mano, o bagulho parece um... Mano, eu não consigo explicar pra você, mano. Era pra ser bom, mano. Era pra ser bom, 40 conto. O bagulho parece, sei lá, um carvão, mano. Olha isso daí. Mostra aqui na câmera. Olha isso daí. Olha, cara. Delícia, delicious. É isso, então. Tão voltando pro hotel. Já pedimos aqui no caminho o hamburgão. Mano, vai ser pro pudim. Tudo sei. Vai dar pudim? Fora, pudim, que é muito bom. Fala que você gasta, mano. Fala que é insano. Melhor coisa que já comeu. Mano, bagulho horrível. Horrível. Sério, mano? Eu acho que nunca comeu uma guloseima tão ruim quanto isso, mano. Uma terra mesmo. Com todo respeito aí, quem gosta, né? Você aí que tá assistindo e já comeu esse negócio e gostou. Mas não é meu estilo, tá ligado? Tá batendo uns ventos que tá machucando. Esses ventos tão machucando, não tão não? O bagulho tá doido, mano. Tá machucando o dedo. Minha mão tá, mano, sério. Falou, senão vou perder a mão, não vou conseguir jogar MSI. Bora que bora. Dale, família. Acabei de chegar aqui no quarto. Já chegou aqui, ó, o meu rangão. Monstro. Uma finzinha ali de sobremesa. Família, então o Vlogs foi esse, certo? Espero que vocês tenham curtido aí o meu dia. Um dia antes do nosso jogo, da nossa estreia aí no MSI. Eu andei bastante. Drim do Drim. Agora eu vou comer, vou dar uma descansada. E vou me preparar aí pra amanhã. Que amanhã é a nossa estreia. Vocês vão estar vendo esse vídeo depois que a gente estreou. Então espero que a gente tenha uma performance boa, certo? Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. Se você quiser mais algum Well Vlogs, se quiser ver mais algumas coisas. Deixa nos comentários aí. Compartilha com seus amigos. Esse foi um Vlogs um pouco diferente do primeiro. Acho que eu particularmente gostei bastante de fazer. Eu espero que vocês curtam também. E é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Vamos lá.